Eita! Ah, que genaro não chegou até agora! Já são quatro horas amanhã e nada de genaro chegar. É hoje que eu pego ele, é hoje que dou a lição dele. Abre a porta, bariquinha! Abre a porta, bariquinha! Eu não abro, não! Você vem da pagodeira, vai por a sua parceira, bem longe do meu colchão. Oh, bariquinha, abre a porta e dá um recrame. Mostra que você me ama e não precisa de discussão. Você queria que eu fosse bem bocó e levasse você no balão. E depois de caravão, abro a porta, bariquinha! Eu não abro, não! Você vem da pagodeira, vai por a sua parceira, bem longe do meu colchão. Gostar de festa, por que não me vou pular? Você não quis me levar e eu sei por que razão. Vai no forró, paqueira, mulher, galeia. Quando volta, me tapeia, só pedindo meu perdão. Oh, bariquinha, eu tô ficando nervoso. E quando eu fico nervoso, pra mim, seis tem mais e menos. Abre as portas, bariquinha! Eu não abro, não! Você vem da pagodeira, vai por a sua parceira, bem longe do meu colchão. Oh, bariquinha, não levei você comigo. Tive medo do perigo, desse tal de ricardão. Oh, meu, vovó! Mas agora eu tô de porta, vem abrir a porta, que eu não durmo fora, não. Abra a porta, bariquinha! Você vem da pagodeira, vai por a sua parceira, bem longe do meu colchão. Eu já falei, eu não vou abrir a porta, me peço que você volte sem você reclamação. Se eu abrir, já sei o que vou fazer, você vai ter que enxergar, é no pau de macarrão. Noiquinha, eu já tô ficando azedo. E quando eu fico azedo, nem um saco de açúcar, me adoro. Abra a porta, noiquinha! Eu não abro, não! Você vem da pagodeira, vai por a sua parceira, bem longe do meu colchão. Abra a porta, bem longe do meu colchão. Ai, que frio, abro a porta. Eu não abro, não! Vai embora! Vossa amiga, na pagodeira, vai por a sua parceira, bem longe do meu colchão. Ui, é ruim! Bem longe do meu colchão. Abra a porta! Bem longe do meu colchão. Eu também nem queria dormir, ó! Passa! 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 O que é isso?